Daniel é advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional. Daniel, e diante desse cenário, ao mesmo tempo que o país então segue criando vagas de empregos, todos os meses, empresas registrando altos lucros e aumentando salários, as vendas de casas estão em queda e ainda economistas apontam para uma possível recessão. Como chega essa informação para o americano, da possibilidade dessa recessão implacável chegar? Eu acho que os americanos não acreditam nisso. Eu, particularmente, acredito muito nisso e tenho me preparado já há alguns meses para esse tipo de situação. Porque o que acontece? Nós tivemos aqui muitas pessoas saindo da Califórnia, muitas pessoas saindo de Nova York, indo para alguns estados específicos e chegando nesses estados e comprando mais imóveis para morar lá. Então, quer dizer, além daquelas pessoas normais que tinham ali, o preparo para a expansão populacional daquele determinado estado, ele estava em nível 5 e teve 10. Então, quer dizer, acabou precificando a área imobiliária. Mas isso não quer dizer que a crise venha em razão disso. Ela vai vir em razão de diversas coisas. Nós temos aí a crise alimentar em razão desse conflito que se instalou em Rússia e Ucrânia. Ah, mas agora liberaram exportação. Sim, agora liberaram, mas já tem aí um déficit desses meses que isso aí aconteceu. Nós temos aí o déficit de peças da pandemia. Nós temos aí a superprecificação de algumas peças, porque, infelizmente, em razão da pandemia, alguns pararam de produzir, outros quebraram. Então, aqueles outros que estão vendendo, eles estão vendendo mais caro. Nós temos aí um aumento absurdo do preço do frete marítimo, dos containers. A gente tem visto isso aí absurdamente. A gente via antes aí frete China e Estados Unidos por 3, 4 mil dólares. Agora a gente está vendo frete China e Estados Unidos por 14 mil dólares. Então, são valores absurdos. E uma hora tem que vir uma crise para equilibrar essa conta, porque senão ela vai ficar empagada. A gente já está imaginando que isso venha. Elon Musk já previu essa crise o ano passado, dizendo que começaria no outono desse ano, ou seja, exatamente agora, outono americano, que é exatamente esse momento que começa a partir de agora, de agosto. Eu acho que a gente deve sentir isso aí muito forte. A partir de outubro deve demorar aí mais ou menos 10 a 12 meses e aí as coisas se ajustam. Daniel, eu vou agradecer muito você, porque esse panorama que você nos traz aqui semanalmente abre os olhos para tantas coisas, porque a gente tem uma notícia que chega por aqui, já trabalhada, filtrada, lapidada, enfim, e o que é de interesse dele ou daquele, para que a gente venha absorver, muitas vezes manipuladamente ou não, ingenuamente, muitos acreditam aqui. Então, a tua participação, Daniel, é fundamental para que a gente abra os olhos e entenda o que de fato acontece aí nos Estados Unidos. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado a vocês, Vitória. Um grande abraço a vocês.